Meu nome é João Lourido, tenho 26 anos. A educação eu acho que é a solução para qualquer problema que existe na sociedade. Depois que meu pai faleceu, minha mãe não teve mais condições de ensinar a vir de casa para a gente. E ela teve que trabalhar para poder sustentar os terceiros, né? Tudo com muita dificuldade. Em 2004, eu terminei o segundo grau. Como eu já tinha feito o Enem, me inscrevi pelo sistema do ProUni, através do site do Ministério da Educação. Entre as nove bolsas concedidas, eu passei em sétimo lugar, na Bahia inteira, para o curso de Direito. Terminei em 2009, em 2010 eu já iniciei a advocacia. Terceiro ano eu vou completar três anos advogando. Nunca se investiu tanto em educação quanto foi no governo Lula. Um exemplo eu que consegui. Essa bolsa, fui para o ProUni, consegui me formar, me pós-graduar, graças ao ProUni. Sem isso eu não consegui nunca. O negro hoje em Salvador, ele está na cultura, ele está na política. Você vê o negro hoje como advogado, como desembargador, como juiz. Nós queremos uma mudança, né? Queremos um Salvador melhor, queremos uma Salvador mais digna. E essa mudança tem que ser peleguina, com certeza. Juntamente com o governador, justamente com a presidente Dilma, todo mundo junto vai poder melhorar Salvador. Vai poder, porque é um time só, é PT. Estou lutando para conseguir chegar onde eu quero. Tem que ter empenho, tem que ter disciplina, tem que ter esforço, entendeu? Tem que ter meta, você tem que saber o que você quer. E a partir disso aí, do estudo, você vai conseguir o que você quiser. E a partir daí, do estudo, você vai conseguir o que você quiser.